O Palácio Tiradentes abriu nesta quinta-feira a mostra Expo Arte Objetos Concretos do Cotidiano à Arte. No acervo estão 40 obras do artista plástico Robson Salles, espalhadas por duas salas e corredores do terceiro andar. Com mais de 35 anos de estrada, Robson utiliza objetos descartados como bicas, cabides, troncos de madeira, panelas, ferramentas, eletrônicos e chaves. Transforma tudo em peças criativas. O caminho que eu achei vendo esses objetos é como transformar isso, como trazer esse cotidiano, esse objeto do cotidiano para transformar em arte. Como fazer isso? E fui buscando, fui buscando e a coisa foi saindo, o emocional foi trazendo algumas soluções. E foi isso, foi viver, o próprio objeto também nos dá esse movimento. Aí você só coloca a cor, o jeitinho, a forma e transforma isso, é trazer o cotidiano para o belo, né? Para transformar, transformar a coisa mais que está ali no cantinho, suja, tristonha, você pega ela e traz ela para um movimento mais alegre, com a emoção do teu trabalho. Em algumas obras o artista também utiliza a técnica assemblage, termo francês, para definir colagens com objetos e materiais tridimensionais. Ele destaca esse trabalho em especial, feito em homenagem à mãe que morreu há cinco anos. A técnica da assemblage é uma técnica que você busca mais em cima da questão do objeto, de transformar o objeto. Você pode encaixar, colar, né? Aí você faz um movimento que aquilo se torne, no olhar do espectador e no teu olhar, uma obra de arte. Robson nasceu em Pernambuco e veio parar no Rio de Janeiro no início da década de 1960. Adotou a cidade para viver e trabalhar. Ao longo da trajetória artística, já expôs na capital e em outras cidades das regiões dos lagos e metropolitana. A diversidade cultural do Nordeste tem sido inspiração para algumas obras do artista, que utiliza muito colorido. Nós estamos aqui diante de um quadro que eu acho que é a essência da minha infância, do colorido, das casinhas, das casinhas que são, das brincadeiras que eu, quando criança, que ela joga bola, pula, festa junina. O pernambucano destacou a importância do espaço que o Palácio Tiradentes vem disponibilizando aos artistas para que possam divulgar suas obras. Eu acho que todo artista tem o sonho de vir fazer um trabalho aqui, apresentar o seu trabalho aqui, porque é um espaço rico, é um espaço bonito, é um espaço que tem história, que tem uma história política e social dentro dele, tem uma energia própria. E a própria beleza do Palácio, que contradiz às vezes com essa coisa mais moderna, com a coisa mais contemporânea, eu acho que isso traz um olhar diferenciado. E está de parabéns toda a direção aqui da Légio do Palácio, a equipe de cultura, que estão trazendo obras e exposições maravilhosas. A coordenadora pedagógica da Escola do Legislativo, Adriana Mota, ficou impressionada com o talento do artista e elogiou a iniciativa de abrir cada vez mais as portas do Palácio à arte e à cultura. O Palácio tem uma vocação natural para a questão histórica e artística, para a questão cultural, então acho que é muito importante a gente valorizar esse espaço também como um espaço de aproximação da Assembleia com o povo do Estado do Rio de Janeiro, as pessoas poderem vir aqui, visitar as exposições, aproveitar a visita nas exposições para conhecer esse espaço, que é um espaço com tanta história, com tantas coisas importantes sobre a história do Legislativo, então acho que nada mais justo que a gente abrir as portas do Palácio para receber a população do Rio e receber com exposição, com arte, com cultura, eu acho isso incrível, acho que é uma vocação do Palácio. A mostra de Robson Salles pode ser conferida até o dia 10 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 5 da tarde no Palácio Tiradente. É muito importante a gente abrir as portas do Palácio Tiradente para a população, para que a população conheça e tenha acesso à arte de forma gratuita e de qualidade. Então agradecer também ao presidente Rodrigo Bacelar, que abriu esse espaço, que entende que é importante que a população se aproxime tanto da história do Legislativo, com a nossa visita guiada, mas também de eventos e de cultura e de arte.